Fala gente, meu nome é Gustavo Hermon e hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre mim e sobre minha ideia e motivação pra criar esse canal. Então, é o primeiro vídeo no canal e já deixa o seu like aí pra gente conseguir ter mais de 5 inscritos. Então, gente, falando um pouco mais sobre mim e principalmente minha relação com investimentos, eu comecei a falar e começar a entender um pouco mais de investimentos quando eu comecei a brincar em um joguinho simulador que a gente tinha baixado eu e meus amigos na época de colégio, ali quando a gente tinha 14, 15 anos a gente começou a brincar desses joguinhos de simulação e eu comecei a gostar muito e pesquisar sobre tudo que envolvia uma ação e até derivativos ali no caso que eu percebia que dava pra ganhar mais dinheiro com aquilo não entendia muito bem ao certo, mas comecei a pesquisar e foi ali mais ou menos 6 meses, 1 ano depois da gente ter começado a brincar com 15 anos que eu comprei a minha primeira ação. Naquela época eu lembro que nem corretora direito tinha eu não tinha corretora, na verdade, não tinha mesmo, eu não tinha porque eu não tinha CPF, então eu não tinha como ter corretora então foi quando eu passei o dinheiro pro meu irmão ilegalmente, não pode fazer isso, não faça isso em casa passei o dinheiro pro meu irmão e pela conta dele fui lá e comprei minha primeira ação e como é que isso aconteceu? Essa minha primeira ação aconteceu quando eu coloquei diversos gráficos na porta do armário da minha casa, achando que bolsa se fazia apenas com gráfico mas aconteceu que eu percebi alguma semelhança entre alguns gráficos eu vi que Suzano principalmente era bem parecido com o gráfico do dólar se você colocasse o gráfico da Suzano e o gráfico do dólar, eles eram iguais eu não sabia porquê, mas eu sei que sempre seguia em um prazo histórico muito grande então foi quando eu falei assim, caramba, se o dólar for subir a Suzano vai subir também se o dólar for cair a Suzano vai cair também e naqueles almoços de família ali, eu fiquei ouvindo uma história muito engraçada de que a Dilma não ia dar certo Dilma ia acabar com o país, a Dilma ia fazer o dólar ir nas alturas dólar 4 reais fácil, eu falei assim, rapaz, tô vendo uma oportunidade aí e adivinha a primeira ação que eu comprei? Suzano, foi muito certo, graças a Deus, pra mim ir muito mal pro país porque a Dilma realmente fez o dólar ir nas alturas e prejudicou todo mundo enfim, essa foi a minha primeira compra de ação e foi muito interessante pra mim que eu comecei a deslumbrar ali querer aprender mais e mais e mais e fui vendo coisas que naquela época eu não tinha a menor consciência daquilo enfim, passou o tempo, dediquei bastante, estudei bastante descobri muitas coisas e comecei a ver também um lado, digamos, bastante ruim do mercado financeiro que é principalmente a arrogância dos players de forma geral todo mundo acha que é muito bom porque ganha dinheiro e não sei o que aquele ego gigantesco e na minha opinião é algo que não deve ser assim então foi daí que eu comecei a criar essa ideia de criar um blog essa ideia de ter um blog porque eu queria também dar uma alfinetada ali naquela galera que fala que sabe tudo porque ninguém sabe tudo, ainda mais no universo de investimentos que é o universo infinito então, vamos supor, você quer investir em uma empresa de nanotecnologia ou uma farmacêutica nos Estados Unidos uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos você tem que saber de tudo, todos os seus conhecimentos seja em química, em tudo, vai contar ali na hora de você investir em uma empresa então é impossível você saber tudo no mercado financeiro é a mesma coisa se você falar que sabe tudo da vida, você não sabe então essa foi minha primeira ideia de criar alguma coisa ali para cutucar essas pessoas que acham que sabem tudo e que acertaram uma ação porque elas são muito boas e analisaram a empresa a fundo gente, sempre existe um risco que está fora das nossas mãos a gente não pode se vangloriar só por isso então foi daí que surgiu a ideia do investidor sem grife e também de uma seriedade que na minha opinião é desnecessária no mercado financeiro que o pessoal gosta de falar que tem que ser muito sério porque é finança, você está mexendo com dinheiro gente, se você se levar muito a sério acaba que você não faça seu serviço a fundo e seu ego fica acima da sua competência então esses foram os dois principais focos ali na hora de eu criar um investidor sem gripe então eu vou aqui começar meu canal no YouTube eu já tenho um podcast, já falo um tanto de bobagem lá no Instagram também e hoje eu vou começar aqui meu canal no YouTube conto com vocês, espero bater aí a marca dos 5 inscritos e por favor, deixe seu like aí pra gente porque sem seu like me falaram o meu agente HS Investimentos me falou que é muito importante que vocês deixem seu like então por favor, deixe seu like aí que a gente vai seguir fazendo conteúdo aqui pra vocês demorou? então valeu, até o próximo vídeo e um abraço